Oi gente, chegou todas essas encomendas pra mim. Agora eu vou abrir, porque eu ainda não abri, pra ver o que que é. A mãe já tá ali morta de ansiedade, nem é pra ela, mas ela quer ver o que que é. E é isso. Ó gente, esse primeiro pacote que eu abri veio a calça do meu pai. Parece ser uma qualidade boa. Eu achei a calça bem bonita. Quanto que tu pagou, mãe? 59. 59. Mas eu vou deixar o link da calça e das coisas que eu vou abrir na descrição pra vocês. Ih, o Theo passa fogo. Ai, Theo! Malino! Olha só a mãozinha dele, onde tá? Malino! Olha, gente, eu comprei duas leg. Todas as duas são iguais, eu tô achando essa leg muito curta. Parece que ela vai ficar na metade da minha perna, mas tomara que fique certo. Eu comprei pra ser fitness. Agora vai! A minha mãe tá até me ajudando, tá mandando um monte de pão pro amigo meu, um monte de coisa gostosa. Ai, não tem como me controlar, né? Mas é isso aí. O que vale a intenção. Mas comprei duas. Veio as duas do mesmo jeito. Tomara que sirva e tomara que não fique curta, né? Porque eu tô achando muito... Muito cults. Olha, gente, isso aqui tem um cheiro muito bom. Antes da gente abrir a caixa, a gente já sente o cheiro dessa merda. Só que vocês vão entender por que eu tô indignada. Era pra vir um pote de esfoliante. E veio uma lata. Um negocinho... Tipo um negócio de... Ah, mas parece ser bom lá. Ah, de pitaia. Esquece o que eu falei. Ele é bom. Esquece o que eu falei. Ele é muito bom. Gostei. Ai, amei, gente. Esfoliante... É um esfoliante pro rosto e pro corpo. Eu peguei de pitaia porque dizem que é o melhor. Paguei um pouco mais caro porque eu queria de pitaia porque disseram que era um pouco melhor. E eu sou Maria, vai com as outras. Então eu comprei esse aqui. Gente, tem um cheiro muito bom esse negócio. Adorei. Esquece o que eu falei no comentário do vídeo. Ó, gente. Não veio com nenhum lacre. Tô achando suspeito. Deixa eu ver se tá na validade, pelo menos. Tá na validade, mas não veio nenhum lacre. Ó, gente. Veio os cílios que eu... Ignora a minha mãe, além da criança. Veio os cílios pra eu colocar na porta, mas achei muito grande. Eu acho que nem vai caber na porta, mas é isso aí. Olha ali o Théo. Meu Deus. Olha a mãe. É bom que a gente copia. Olha ali a mãe, ó. Viu? A gente copia com o vídeo. É. Ignora a minha perna, mas enfim. Vou colocar na porta. Vou tentar colocar na porta um do lado do outro, mas eu acho que não vai dar porque ele é muito enorme. Mas é bonito, é bem resistente. Não, mas eu acho que não vai dar. É. Vai na fé. E veio esse coração. Olha que bonito. E veio essa borboleta. Linda também. Vem até com a fitinha pra colar. Amei. Essa fita não vai aparecer, não? Vou botar a fita onde? É porque é transparente, querida. É isso. Muito bonita. Vou deixar os links dessas coisas que eu comprei na descrição pra vocês. Eu vou... Eu vou... Eu vou botar isso daqui na parede. Eu vou botar em algum lugar. Depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Ó, gente. Coloquei na porta. Ficou lindo. Gente, eu adorei esse quadro. Eu achei a coisa mais linda. Ficou lindo. A mãe não gosta desse quadro aqui, ó. Ela acha feio. Me dizem o que vocês acham. Eu acho a coisa mais linda. A mãe não gosta de se achar. E aí E aí E aí